Olá, prefeito Celso Pousa Bom, falando com nossos humoramenses e até possivelmente com nossos amigos da região aí, aonde esse vídeo for alcançar. Nós estamos trabalhando desde a semana passada, em toda essa movimentação que os municípios estão fazendo, o Estado e a União estão fazendo, para a gente estar preparando a nossa população para se essa epidemia ou pandemia, como eles queiram dizer, elas chegarem até na nossa região e possivelmente até no nosso município. Nós tomamos umas medidas na semana passada, já editamos decreto essa semana novamente, para a gente fazer a tratativa principalmente com os nossos empresários que precisam desenvolver suas atividades e de uma orientação para a nossa população, para que ela realmente nos ajude a conter esse vírus, nos programar, nos preservar e a gente tem tido, de grande parte da nossa população, uma contribuição muito boa. A gente até então está seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde. Nós vamos ficar nessa sequência. Nós não vamos nos basear por um depoimento um de outra pessoa, nós vamos seguir a orientação que esses órgãos passam para a gente. Nós mostramos para vocês semana passada um gráfico da prefeitura, do prefeito, aliás, de Santa Catarina, lá de Florianópolis, prefeito Jean, que mostrou como a gente poderia conter essa incidência do vírus, tanto lá em Santa Catarina como no Brasil, que é a mesma situação. Então, nós mostramos para vocês e hoje nós vamos mostrar para vocês o gráfico da prefeitura de Umarão. Como vocês perceberam, nós estamos tendo vários casos aí, mas de uma forma mais ou menos equilibrada. Nós temos nessa situação do gráfico, que vocês vão perceber lá no final, nós temos em torno de 40 casos. Desses 40 casos, nós temos uma pessoa que não é suspeita mais, já é caso concreto, que está com coronavírus, que é aquela pessoa que está aqui em Morama, mas é de Cianorte. Mas nós temos duas pessoas que estão internadas na UTI, aguardando o exame final para ver se é realmente o coronavírus ou não, lá na OPECAM, e temos mais duas pessoas no SEBIU também aguardando essa definição do exame para ver se eles estão realmente com o coronavírus. Mas temos em casa 35 pessoas que estão isoladas, sendo monitoradas por nós, que também estão aguardando os exames, que provavelmente até sexta-feira, uma grande parte deles nós já teremos o resultado, se vão dar positivo ou não. Então, nós estamos trabalhando para conter toda essa situação, nós estamos preocupados com nossos empresários, com as pessoas que querem trabalhar, com as pessoas que precisam se movimentar aí por força do seu trabalho, mas a gente precisa um pouquinho mais de calma. Nós estamos percebendo que as coisas vão evoluindo, mas a gente precisa realmente ficar esses dias em casa, seguir as orientações para que chega lá na frente, a gente não tenha essa incidência. Nós vamos estar o tempo todo falando com vocês aí, e vocês podem ter a certeza, nós estamos trabalhando firmemente para que vocês nos ajudem a conter essa epidemia do coronavírus, não só no município de Morama, mas toda a nossa região. É por isso que eu peço mais uma vez a vocês, fiquem em casa, vamos nos preservar. Esse contato que nós tivemos até agora com a população, ela tem surtido bastante efeito e vocês têm nos ajudado a fazer todo esse trabalho. Vamos ficar em casa até uma segunda hora e a gente vai sair dessa com certeza, e depois a gente vai nos orgulhar do trabalho que a gente fez. Obrigado. Obrigado. Obrigado.